Eles alugam por família, geralmente Então eles vêm pra cá, ficam aqui mais 15 dias Então eles fazem muito dinheiro fazendo isso Compra casa e aluga pra galera que vem pra Disney Porque fica muito perto daqui Não sei a direção daqui, tá? Mas se você dirigir, galera, não dá nem 10 minutos Da onde eu tô falando com vocês, então Quer vir morar em Orlando, galera? Tem trabalho, tá? Tem muito trabalho Mas você não vai ver ninguém na rua Você não vai ter amigos aqui, é difícil ter amigos aqui Você vai ter amigos, sim, brasileiros, tá? Mas se você quer aprender inglês, galera É necessário que você aí Compartilhe, galera, seu inglês aí Até americano mesmo, às vezes você quer aprender português Que você tenha um roommate, tá? Homemate pra quem não sabe, a pessoa que mora junto contigo Na mesma casa, só que em quarto separado Não quer vir pra Orlando, galera? Se aluga uma casa ou seja Homemate de alguém Meu celular é chato pra caramba Seja homemate de alguém, tá? Divide o quarto e a casa Você acaba pagando muito menos, tá? Que fosse um aluguel inteiro da casa E assim acaba economizando, tá? Tem trabalho aqui, galera Mesmo para as pessoas ilegais Você pode vir pra cá trabalhar, beleza? A única coisa ruim, galera É muito quente, tá? Califórnia, galera É quente dia, mas é seco, tá? Aqui é quente e úmido Tipo hoje, galera Hoje eu saí de casa três vezes Fui malhar de manhã Sete horas da manhã Num condomínio lá do meu sogro, tá? Eles têm academia no condomínio deles Vou falar um pouco pra vocês disso também Quando eu voltei, galera Eu tive que tomar um banho Na Califórnia eu não tomo banho três vezes Eu tomo mais ou menos duas vezes por dia Aí, beleza Voltei da academia Tomei banho porque eu tava muito suado Tava muito úmido Aí tomei banho Beleza, tomei Depois a gente saiu de novo pra ver o beisebol Tá? Do... Do filho do meu cunhado Que mora ali Fomos lá no beisebol Nove horas da manhã Isso, nove horas da manhã Nove e meia da manhã Dez horas Fomos no beisebol Fiquei embaixo da árvore Tava ventando Embaixo da árvore Tinha uma foto Ventando Cheguei em casa Banho de novo, galera Banho Aí eu falei Porra Vai vir pra cá agora Já vai ser terceiro banho Vou voltar pra casa Terceiro banho Aí eu falei Meu Deus Eu não aguento não Aí vai ter que tomar banho De novo Antes de dormir Pra poder dormir fresco Aí eu pergunto As casas tem ar-condicionado Sim, as casas tem ar-condicionado O dia inteiro Fica 24 horas funcionando Isso você vai pagar aí Na base de 150 A 200 dólares Por mês Se foi isso Meu sogro deu mais ou menos Aí a média Beleza? Mas dá pra você morar aqui Tranquilo Os aluguéis aqui São muito mais baratos Que na Califórnia Tá? Tem emprego Tem bastante emprego As contas de luz As contas de luz E a água aqui É barata Se você não é dono da casa Você não paga A conta de água Beleza? Então você vai pagar A conta de gás Tá? Que é muito barato também Geralmente ela vem junto Com a conta de luz Tá? E se você vai morar Também na Califórnia Você também não paga A conta de água Como na Nova Arca Também você não paga A conta de água Você paga de luz É de gás Se você morar Galera No porão Que nem o Tia Jones Bazar Você não paga A conta nenhuma E se você morar No topo da casa De três andares Tá? Que é a parte Onde fica o teto Tá? Onde fica o teto Você também não paga A conta nenhuma Então se você mora No topo da casa Onde tem o teto Tá? Tem gente que mora Acima do teto mesmo No teto mesmo Galera Ou se você mora No porão Que em Nova York Toda é perfurada Por baixo Você não paga Nenhuma conta Beleza? Então se você for rolando Você paga aluguel Mais brato Do que em Nova York E também Do que na Califórnia Califórnia É o aluguel Que está mais brato Do que em Nova York Tá? Mas ambos aí Galera são equiparados Aí no mesmo valor No mesmo teto Aí Acima aí De mil e quinhentos Para um quarto Tá? Do mil e duzentos Para três quartos Para dois quartos E acima de três mil dólares Aí se você quiser alugar Aí uma casa Com três quartos Que é muita coisa Mas como eu falei Para vocês Você tem que Alugar uma casa E compartilhar Com outra pessoa Que te ajuda A pagar Todo mês Beleza? Então se você for Vim morar aqui Você vai ficar Em casa o dia inteiro Você vai para os parques Passear Porque aqui tem Você pode fazer Plano anual Dos parques Da Disney Ou da Universal Porque são parques Diferentes Da Disney Universal Totalmente Diferentes Então Parques da Disney Tem vários parques Da Disney Tá? Você paga um Um anual Para cada pessoa E você pode Ir nos parques Todo dia Só pagando Uma mensalidade Ao ano E não é muita coisa As mensalidades aqui São baratas Você ganha dinheiro Aqui Você ganha nos Estados Unidos Você paga Muito menos Se você estivesse Morando no Brasil Você pode ir no parque Todo dia A hora que você quiser Você pode ir só Para ver os fogos De artifício Da Disney Você pode ficar Uma hora No parque E sair Isso somente Com uma taxa Anual Geralmente Mais ou menos Entre 250 dólares Por mês Então você pode ir Na parque da Disney A hora que você quiser Pagando só Uma taxa Beleza? Essa é a vantagem De você morar em Orlando Como eu estou de saco Cheio de Disney Galera Eu fui lá duas vezes Só E não quero voltar lá Tão cedo Eu fui Uma vez no meu casamento Que meu pai Veio aqui com meu irmão Com minhas sobrinhas E tal E fui mais uma vez Depois Que meu pai foi embora Eu tinha o ticket Também Para mais uma ida Também Mas eu não quero voltar lá Galera Tão cedo Vim para cá Por três dias Somente Eu paguei 50 dólares Na passagem do avião Mas agora galera Eu não quero voltar aqui Tão cedo No verão No inverno aqui É bom demais Para você se morar No inverno Mas se você vem Para cá Morar no inverno Em Orlando Na Flórida Vale a pena Porque Mesmo galera No inverno aqui Faz um tempo bom É quente E úmido também Mas em Miami Galera Na Flórida Onde a galera gosta De fazer festa De fazer a zona lá Tá É quente todo dia Então se você vai morar Na Flórida No sul da Flórida Miami Galera Você vai ter que Tomar banho Pelo menos Três a quatro vezes Por dia Beleza Isso aqui também É comunidade Toda comunidade Galera Tem um clubhouse Cheguei aqui Onde eu queria chegar Vou mostrar para vocês Isso aqui é o clubhouse Onde fica a piscina Onde você pode fazer Fest Aqui também De aniversário Você tem que alugar também Geralmente também Você não precisa alugar Geralmente é de graça Também Dependendo da comunidade Que você mora O do condomínio Deixa eu ver mais Aqui para trás Aqui Vou mostrar aqui A piscina Para vocês Aqui Ninguém aproveita A piscina Tudo limpinho Bonitinho Mas ninguém Aproveita a piscina Tá vendo Aqui Isso aqui Isso aqui é chamado De clube house Tá vendo A piscina Lá embaixo Você tem a churrasqueira Aqui do lado também A churrasqueira Tá ali no meio Mas ninguém Fica aqui Ninguém aproveita Tá sempre Todo dia vazio Todo dia Tá vazio Isso aqui serve Galera Para toda comunidade Tá vendo Isso aqui Tudo é uma comunidade Só Você pode vir aqui Passa um cartão eletrônico Entra E aproveita A comunidade A comunidade Do sogro Do meu sogro Deixa eu botar aqui O Isa aqui Espera aí A comunidade Do meu sogro Uma comunidade maior Que essa aqui São três fases Tá Tem a fase 1 Fase 2 É a fase 3 já Só que Lá tem a academia Tá Essa aqui não tem academia Essa comunidade É entre casas Mais caras Mas não tem academia Mas tem a piscina Tem a churrasqueira Eu não sei se você Aluga Para poder fazer festa aqui Mas na comunidade Do meu sogro Você tem que É Vou botar aqui O alto foco Aqui Espera aí Alto foco Ok Botei o alto foco A comunidade Do meu sogro Você paga aí Mas tem a academia Gigante Eu não consegui Fazer vídeo na academia Porque tava muito cheio Tinha muito brasileiro Também Mas lá a academia É muito grande Tepicina enorme Também Muito maneira E eles só pagam Sabe quanto? 150 por mês O que que eles fazem Galera? Quando você paga 150 aí Pro condomínio Eles cortam a grama Para vocês Cortam a grama Faz o Eles fazem também Eles cortam também As flores também Eles tipo Aparam a parada Toda Por 150 dólares Então esse serviço Aí galera É pra cortar tudo Beleza? Cadê? Cadê eu? Cadê eu aí? Esse serviço É pra cortar tudo Tá? Deixar tudo bonitinho Só por 150 dólares Eu lembro Meu irmão tem uma casa Perto do Meu irmão tem uma casa Perto do Norte Shopping No Rio de Janeiro Só de condomínio Meu irmão pagava Galera 1.200 dólares Tá? De condomínio Beleza? Condomínio Ridículo Meu irmão O que que meu irmão fez? Meu irmão Compou um apartamento Ali perto do Norte Shopping No Rio de Janeiro E teve que alugar Apartamento pra alguém Porque meu irmão Não conseguia mais pagar Galera O condomínio Aí eu falei pro meu irmão Quanto custava O condomínio aqui Que era 150 dólares Meu irmão ficou puto Meu irmão veio aqui Pro meu casamento Meu irmão falou Porra de jogo Teu condomínio aí Do seu sogro É muito maior Ele paga muito menos E tem muito mais coisa Pra fazer O Brasil é ridículo Galera Ainda mais aqui Nos Estados Unidos Galera Você pode aí Pagar 150 dólares Tá? Só do condomínio Fora também Galera O aluguel Que você vai pagar aí Por mês Também Beleza Que eu acredito Que você paga Mais ou menos Uma casa grande Dessa aqui Com dois ou três quartos Muito mais barato Que na Califórnia Nova York Digo isso porque Califórnia e Nova York São as big cidades São as cidades mais grandes Aqui dentro dos Estados Unidos Então Se você vir pro Orlando Galera Orlando tá crescendo muito Você vem pro Orlando Você pode alugar aí Uma casa aqui em Orlando Uma qualidade Uma casa muito grande Uma casa muito grande Uma casa aqui É grande demais Grande É que eu não quero mostrar A casa do meu sogro Do meu cunhado Porque eles não gostam Geralmente as casas aqui Tem acima de três quartos Três quartos Onde eu moro Na Califórnia Um quarto só Eu pago lá 1.700 dólares por mês Aqui você pode ter uma casa Muito maior Pagar muito menos E ó Você não vai ver Ninguém na rua Tá vendo? Ninguém Aqui não tem ninguém na rua Então As pessoas aqui Têm dinheiro Tá vendo que tem a Mercedes Aqui atrás Tá? Na Califórnia A galera é muito rica Aqui A galera também tem dinheiro Muito dinheiro também Tá? Mas na Califórnia A galera é muito rica Por isso que as coisas aqui São mais baratas Que elas podem pagar Até o que elas podem Lá na Califórnia A galera É ilimitadamente rica Então a galera lá Tem muito dinheiro Porque tem muito ator Tipo de basquete Muita gente famosa Lá morando na Califórnia Eu moro lá galera Mas eu moro Numa casa muito simples E aqui Você pode ter uma casa Muito maior Tá vendo aqui? Vou mostrar a casa Do brasileiro que mora aqui Você pode ter uma casa Aqui muito maior Olha aqui Tem três cabeças de viado Lá dentro Cinco e não Seis cabeças de viado Consegue ver lá Seis, sete, oito Várias cabeças de viado Na parede Tá vendo? Oito Tem uma grandona lá atrás Nove cabeças de viado Caraca Muito viado Empalhado Muito, muito Ih, tem mais outro do lado Até os viados do filme Galera Coloca os viados dentro Pra as paredes assim Empalhado As casas aqui são nove Galera Aqui é um sonho de morar Tá? Mas vai ser galera Quando eu me aposentar Com a minha esposa Que não tem nada Pra fazer aqui Eu ia ter tédio Galera Eu ia morrer De ficar o dia inteiro Dentro de casa Então Vem pra cá galera Somente Pra tirar férias Geralmente No final do ano Quando fica frio Tá? Mas é o frio galera Quente demais No dia E de noite Que fica frio Na Califórnia é diferente Califórnia é um frio seco Igual ao frio do Rio de Janeiro E de noite Fica muito frio Então se você vem pra cá Morar aqui Galera Vale a pena Só que você tem que entender Tá? Isso aqui não é Rio de Janeiro Isso aqui não é São Paulo Você vai ter Galera Que se acostumar Com a calmaria Só tem gente aqui Que meu coelho Tá aqui fora Meu sogro Tá aqui fora Tá vendo aqui? Meu sogro de laranja Então Só vai ter gente Galera Do lado de fora Geralmente tem muita criança Brincando Tá? Tem muita criança brincando Mas se você quer vir pra cá Galera Vai ter que Se acostumar Com a calmaria Vou desligar a câmera Galera Que a galera já está Tendo embora Vou falar um pouco Pra você Ah Isso aqui é a casa Do brasileiro Isso aqui é a casa Do meu cunhado Isso aqui é a casa Do brasileiro Vou mostrar pra você Tá vendo? Essa casa aqui É do brasileiro Essa casa aqui Galera Tem oito quartos Tá? Oito quartos Ela vale acima De um milhão e meio Não sei se ele lava Se ele lava dinheiro Tá? Mas essa casa aqui Vale acima de um milhão e meio Na casa dessa aqui Galera Na Califórnia Mais ou menos aí Cinco milhões Beleza? Vou finalizar aqui Galera Tem mais coisa Pra mostrar pra vocês Também As casas em construção Tá vendo? Isso aqui Chegamente está tudo vazio Dois anos atrás Já tem casa aqui Construída também Casas e casas No meio da estrada Lago Parte da comunidade Onde meu sogro mora Meu sogro está aqui atrás De mim O carro Ele mora ali atrás Vou mostrar pra vocês Galera Essa casa é normal Vou explicar pra vocês A casa é normal Tá? Essa área aqui Galera É muito mais barata Que a área Que eu estava antes Essa casa aqui Foi vendida Essa semana Ele comprou Por 250 mil Ele conseguiu já vender A 450 mil Essa casa aqui Acho que é um pouco maior Que a casa do meu sogro Que fica do outro lado Beleza? Então galera Morar aqui Depende Dependendo da área Que você vai Querer comprar essa casa Tem áreas aqui em Orlando Que uma Mas são mais caras Mais ricas E outras são menos ricas Essa área aqui Tem memória muito boa Vocês conseguem ver aí E essa aqui Galera É chamada de Home Town Casas menores Mais acessíveis também Você pode comprar As casas aqui também Com valor aí Mais barata Acima de 200 mil dólares Tá? Ele é embaixo Onde eu vou andar Com vocês também Tem tudo aqui Galera Que tem em Lagoa Se quiser comprar A casa Galera Na Flórida Lá Lá no sul Da Flórida Esse aqui é o norte Que é Orlando Lá no sul da Flórida É acima aí De 600 mil Ou um milhão Então Orlando Galera Fica perto Dos parques De diversão Da Disney Então Se você ir pra Flórida Galera Tem que comprar A casa em Orlando De início Se você ganhar Muito bem Também Você pode comprar A casa na Flórida Também Lá em Miami Onde a galera Gosta de festejar Aqui é muito mais calmo Miami Galera Não é Calmaria Lá é Porradaria Bagunça Galera lá Mata É que nem Rio de Janeiro Miami Galera É que nem Rio de Janeiro Tem muita violência Tá Não que nem Rio de Janeiro Mas tá ficando Orlando galera É muito tranquilo Então você vê aqui Galera Que não tem ninguém Tá vendo que não tem ninguém Eu vou ficar quieto Só tem um balão de ar aqui Que é do Toy Story Atrás de mim E as águas também aqui Fazendo barulho Então se você vir morar aqui Galera Orlando Todas as áreas Você vai ter aí Galera Problemas Se você não gosta De ficar em casa o dia inteiro Que nem eu Agora prefiro cidade grande Bagunça Barulho Cigarra cantando Tá vendo É assim galera O dia inteiro E fora o calor galera Então O calor aqui é demais Você vai ter que ficar em casa o dia inteiro Vendo televisão Ou arrumar Alguma coisa pra fazer Aqui Orlando na Flórida Tá vendo Cigarra Isso aí galera Então vou deixar a dica pra vocês Agora vou Procar minha blusa galera A gente vai comprar pizza aqui Então vai demorar aí Mais aí 20 minutos Pra poder Pegar o carro Comprar pizza lá New York PD Que tá NYPD Que é pizza de Nova York Tá chamada de pizza de Nova York Que é gostosa também A gente vai pegar o carro do meu sogro E ir lá comprar pizza Então eu vou demorar 15 minutos pra ir Mais 15 minutos galera Pra voltar Se eu fosse na Califórnia Então ia demorar aí galera Mais ou menos aí Tá 5 minutos Ou é pegar no Uber Eats Ou no Tipo iFood aí do Brasil E chegar na minha casa Pagando aí Mais 5 dólares aí De gorjeta pra pessoa Pra você galera Ia comprar pizza Tem que levar aí Mais ou menos 15 minutos Pra ir Ou 20 E mais 15 minutos aí Pra voltar Então a gente perde aí Meia hora galera De carro Só pra você comprar a pizza Então agora Essa aqui é pizza New York pizza A gente compra aqui pizza Toda vez que vem aqui Eu não sei quanto é que é pizza Já não me lembro mais A pizza aqui é muito gostosa Então vamos lá pegar a pizza A gente Vamos lá Vamos lá Lembrando galera Quando a gente saiu daqui Ainda tava Cedo ainda Tava cedo Tinha bastante sol Como é que tá já agora Tempo que a gente demorou 30 minutos pra ir e voltar A gente demorou esse tempo aí Só pra comprar pizza Então Alguém pra rolar no galera Tem que ter o carro Aqui você tem que ter a vantagem Do ar-condicionado E do carro também Pra você comprar Aqui quase não vê passarinho Trouxe uma lente aqui Pra tirar foto de passarinho também Não vi Não vi porque é muito quente Os passarinhos aqui galera Também não ficam Do lado de fora no calor Porque é muito quente É muito úmido O calor do Rio de Janeiro Eu consigo aguentar Tá Porque é seco Mas aqui galera Se você vai sair Saiu com o carro Fez exercício físico Banho Saiu com o carro Trabalhou Voltou pra casa Banho Então galera É complicado morar aqui Ou não Por causa do calor Esse é um dos motivos Que eu não venho morar aqui Calor E também que não tem agitação Nem que todo mundo Fica dentro de casa Vendo jogo de futebol Ou faz churrasco Mas você não vê aqui galera Os seus aí Como é que fala Os seus vizinhos Então Se você mora no interior Você pode morar aqui Mas se você mora Rio de Janeiro Capital São Paulo Capital Espírito Santo Capital Você não vai se acostumar A morar aqui Desde que você seja Um senhor Um velho E já está cansado da vida Agitado aí Pra cidade Vamos que vamos galera Tamo junto Aquele abraço Deixa seu like aí Se inscreve no canal DiasVezar.com Abraço Valeu